Música Que isso! Di-di-di dia! Não Bella! Não é colegote! Gira o aplicar o abraço! Fica aí... Chega chega! Gira! Gira! Vamos lá! Vamos junto! Vem cá, vai seu mix Eu vi o tema, em cima dele eu desenvolvo, não encontro problema Meu verso aqui não é maleável As correrias da rua de Mizuno se tornam bem mais confortável É por isso que eu vou assim, levando o meu verso aqui do começo ao fim Cê tá ligado, mano, que eu mostro qualidade E com esse Mizuno no pé eu mostro respirabilidade Respirabilidade, então vem comigo, cê tá ligado que eu jogo de verdade Lançando sempre minha capacidade De poder encontrar minha corroria nessa rua de maldade Então cê entende que toda vez que eu fiso nela Cê sabe que eu represento sempre o centro da favela Então cê tá ligado que os caras fechando a ponte Mas eu represento na correia preta um saibote Só que isso é batalha, não discute Maldade mesmo é o seu peso em cima desse bote Aí, chama alguém e tira ele daqui Senão vou ter que espancar no free Só porque de você É um moleque que eu acho que é totalmente a favor desse sistema É que o seu bote não pesa Até porque se fosse uma luta cê seria um peso pena Peso pena, quer que peca Pega esse bote e esconde sua careca Aí, é o melhor jeito de ganhar Cê tá ligado, se não de mim você vai apanhar Como que cê quer que eu esconda algo original Cê não tá vendo sua derrota nessa bola de cristal E você tem que agora só se segurar Pra poder entender que agora você não vai ganhar Não tinha pensado nisso, viste? Olhando bem aqui, eu só encontro sua calvície Aê! É por isso que eu brinco da catação Isso é batalha de improvisação Com certeza calvície, cê tá ligado Que daqui a pouco a sua hora vai chegar Não adianta você cortar o seu camelinho e disfarçar Porque eu sei que ela tá chegando E esse é o corte do jacar É esse aí Vamos fazer uma cana! O tema é Tênis de Mil Que é o apelido do Prophecy X Tá joia? Tênis de Mil Então bora lá, bora lá Tira o bravo pro lado, vem, vem, vem E aí, centauro vem, vou, 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 vou E aí E aí Tênis de Mil Tipo centopeias Mil pernas, tudo bem Então cê tá ligado que eu vou além Mil cairão à direita e à esquerda também Depois de Mil versus assim o cante não irá rima bem Então entenda que essa é a verdadeira caminhada Pra quem tem tia o dude de Mil, lá dá a quebrada Antigamente era um sonho e aqui agora é de verdade Pois o sonho é que virou a realidade Eu recito sabotagem, deixo um salve pro Maurus Pra rimar com esse tênis tem a força de centauros Aí, eu brinco com essa palavra Fazendo mágica na quima que abra cadabra Esse tênis de Mil e tema me lembra minha boa Nilce Pra ter um tênis de Mil não precisei de Milf Eu só precisei do meu esforço em rimar na hora Precisei fazer aquela quima que vem decola Nossa, com certeza eu acho que é desse jeito Nunca precisou de Milf, mas eu faço no conceito Até porque cê sabe que seu papo interfere Não precisou de Milf, mas eu sou de Hacking de Fio Web Pode pá Só que agora não entendi, mas eu vou rimar Tá tranquilo, ô seu cavaço Vou te enforcar com o conforto nesse cardácio Eu acho que eu posso até ficar enforcado Porque isso aqui já me proponho a investir em atividade Até porque cê sabe isso é sem maldade Um cadastro que me enforcou de dar conforto em atividade É isso mesmo, só que cê vai ser agredido E eu vou rimar no quadrim branco Tem que ser primeiro Vão! Vamos pra Maripaí! Vão! 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 Então bora lá, terceiro round, esporte, superação e conquista galera, poucas ideias, vamos que vamos, esse é o tema, é o último round hein galera, é decisão de terceiro e quarto colocado, isso, dois versos no terceiro round, todo mundo sabe o rito de guerra? Eu quero ver, eu quero ver, corre, vamos lá, eu quero ver, eu quero ver, DJ Mix, e aí, e aí Centauro, vem com nós, tá ligado, não é que isso ligado, vem que vem, 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 e aí Centauro, vem, uou, 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 uou. Então, pra poder fazer um progresso de rima, a gente vem aqui pra poder explanar com os verdadeiros, maior superação do cante foi entender que a rima dele nunca foi tampar e nós levamos pro terceiro. Ah ah, ah ah, assim ó, assim ó, esporte me lembra alvo e eu aceito, esporte me lembra que alma de rua é correr e ganhar respeito, tudo que te falta pra ganhar de mim é por isso que bando me enfrenta é finish ring. Finish ring, com certeza agora vem no combate, daqui a pouco vem Shao Kahn, ha ha ha, se preparem pro Fatality, porque essa aqui é a da superação, então pode crer, superação é a gente entender que cê sabe ler. Ei, 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 assim, assim, oh oh, cê sabe muito bem que cê dá falha, cê dá Shao Kahn, eu vou ganhar esse bala, Shao Kante, leva a batalha, aí, aí eu vou levar pra todo mundo, pra você ver que meu hip hop é bem mais profundo. Da hora, isso vai ser uma superação, tchocante leva a batalha, aí, então cê sai da centauruinha que não nos atrapalha, por isso que eu te peço, cê só tem que entender, superação pra nós vitória, mas não é pra você. Não é isso não, cê deu vacilo, superação vai ser quando cê subir na balança e só tiver cem quilos, aí, vai ser a puta superação, por enquanto você espera a minha improvisação. Então, eu sou um goi, um girante, um pretão, que sou contra o sistema e hoje eu posso treinar, então alguma coisa cê tem que entender, minha preocupação é só viver, então pra você eu não preciso emagrecer. Contra o sistema, metal slung, qual sistema cê é contra, iPhone ou Samsung, aí, tá de brincadeira camarada? Pegou essa levada? Palmas pra batalha! Parabéns, hein? Garulo para Zulu Zou! Cante! Vamos fazer o seguinte, vamos levantar as mãos. Mãos 25 a 21, Zulu Zou, terceiro lugar, gente, palmas pro Cante aí. Enfim, pelo menos um, mas a Mizuna deu sorte, tem que ficar assim, ganhando esse cara aí, pelo menos. Vou ter que conversar com a Mizuna, hein? Vou ter que conversar com a Mizuna, hein? Vou ter que conversar com a Mizuna, tá ligado? Tchau! 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 Tchau!